Oito chamou, chamou, foi! Tarararará! Embaixo, 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 em cima, embaixo, parou, correu! Tarararararararararará! Tudo bem? Tudo ótimo. Você, glamourosa, que cuida da pele, da alma. É o seguinte, se meu estojo de maquiagem estiver mexido de novo, vai ter pau. Me diz que você não foi vestida assim pra escola. Olha como foi a verdade. Obrigada, Boviário. Essa calça aqui, a coxada, não lembro, moleque. Onde é que você vai parar, Tiquinho? Eu não sei mais o que fazer com você, meu filho. Eu tô tentando levantar uma grana, Geraldo. Me corta, filha da puta! Não sou uma pessoa errada, não guardo as coisas erradas. O que é que uma mãe não faz pela saúde de um filho, né? Saúde. Sabe o que o pessoal tá falando, Antônio? Que você tá um passo de virar um trafeco. É isso que eu sou obrigada a escutar. Não, olha, mas vem pro lado positivo. Imagina, nós tudo lá no caso de família. E é o seguinte, Antônio, vou te falar uma coisa. Se você quiser comer da minha comida de novo, se você quiser continuar morando debaixo desse teto, sentar nessa mesa, você vai. É só isso que eu tenho pra te falar. Você percebe que eu tô tentando te proteger, Tiquinho? Acho que as coisas são fáceis pras pessoas que nem você, ou afora. Ou afora, amor.